Música Canção nova, sorrindo pra vida Bom dia povo de Deus, coisa boa estar aqui com vocês nessa segunda-feira Chegando até a sua casa, desejando que a paz de Deus chegue aí no seu coração E a bancada tá animada aqui, antes das oito da manhã nós estávamos aqui Bom dia Peter Bom dia Paulo, uma alegria muito grande Isso aí, animados pra evangelização não parar, graças a Deus, vamos pra frente Vamos pra frente, sabe, tudo bem? Sempre animado, nova semana aí, rumo ao 100% né? Isso Estamos nós aqui dando o nosso 100%, faltando você, vem com a gente que é sucesso Será que o final de semana do povo foi bom? Olha, aqui na Canção Nova é uma benção, o Márcio Mendes tá aqui gente, hoje Opa, tamo junto Tamo junto, Márcio Já coloco aqui a sua disposição a palavra de Deus que nos ilumina nesta manhã Está em Êxodo capítulo 14, versículos do 9 ao 14 Êxodo 14, do 9 ao 14 A paz de Jesus pra você, pra todos nós, vamos sorrir pra vida Sorrir pra vida, porque é o seguinte, a Valdênia tá aqui e ela vai apavorar você que tá pela internet Adivinha quem fez aniversário ontem, gente? Bom dia Valdênia Bom dia, eu sei quem foi, mas o povo na internet tá tudo antenado Será que o pessoal de casa pela TV sabe? Acho que não, será gente? Olha, bom dia, bom dia a todos que estão aqui Ontem foi aniversário do nosso querido Márcio Mendes Ele, do Márcio Obrigado Parabéns Márcio Parabéns Márcio Obrigado Paulinha, obrigado Deus abençoe você Então ó, quem quer também manifestar o carinho A gente sabe que o Márcio é muito querido por nós aqui Por toda a família Canção Nova Então você pode também se utilizar das redes sociais Dos meios de como você participa aqui do nosso programa Pra também rezar por ele Eu sei que muita gente rezou ontem, porque já chegou o recadinho aqui, viu Márcio? Foi, muito bom Muita gente rezando por você A gente precisa Mas também pra manifestar o carinho, né? A gente é tão bom se sentir amado Então por favor, vocês podem também manifestar o carinho Bom, participem conosco através do nosso e-mail SorrindoPraVida ArrobaCançãoNova.com SorrindoPraVida ArrobaCançãoNova.com Pelo nosso Twitter Arroba SorrindoPraVida Arroba SorrindoPraVida Ou pelo nosso Face Facebook.com Barra SorrindoPraVidaCN Deixe o seu recadinho Pro Márcio Mendes, pro programa SorrindoPraVida E é claro As iniciativas pro projeto da Emi Almas Como o Sapo disse, estamos rumo ao 100% Rumo ao 100% Eu sei o que alegra o coração do Márcio É quando aquela porcentagem vai subindo, vai subindo Ai, eu fico felicíssimo É um grande presente pro aniversário do Márcio É você mandar o seu testemunho também O que Deus tem feito na sua vida Através aqui do SorrindoPraVida Da presença aqui do Márcio Então nós estamos esperando a sua participação Olha a palavra do Papa Francisco pra nós hoje A misericórdia é conjugar o verbo amar como Jesus Jesus que amava de verdade, né gente? Não é só de palavra não Então vamos lá, o Peter vai animar nosso grupo aqui hoje Pra gente rezar, pra ouvirmos a voz do Senhor Vamos ouvir a voz do Senhor E que essa voz conduza a nossa semana Conduz a nossa vida Conduz a nossa história Vamos nos colocar como um barco à vela Nesse mar que é o próprio Senhor E aí o vento que sopra É o Espírito Santo que vai nos levando Vamos cantar juntos então Com alegria Insisto em perseguir meus desejos Insisto em só fazer do meu jeito Me perco Querendo ser Deus de mim Escolhe mal quem escolhe só Que deixe a Deus ser Deus ver melhor Ou aquilo que os olhos não podem ver Deixa aqui hoje então Por isso deixo aqui meu querer Por isso deixo aqui meu querer Guia-me Senhor pra onde lhe aprovém Calo meu querer pra ouvir o que Deus quer Barco a vela solto pelo mar Vou pra onde o vento do Senhor levar Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Nós queremos Senhor nos colocar em Tuas mãos Como este barco à vela Que vai por onde o Senhor levar E se a Tua ordem nesta manhã É para aquietarmos o nosso coração Para não nos preocuparmos E não nos inquietarmos Nós queremos obedecer a esta ordem A esta palavra Guia-nos Senhor Por meio da Tua palavra Guia-nos Amém Amém Êxodo capítulo 14 Versículos do 9 ao 14 Enquanto você Encontra aí na sua Bíblia Eu peço a Deus que abençoe você Que abra os seus ouvidos Para escutar a palavra de Deus Porque às vezes acontecem na vida da gente Muitas perturbações Muitas tentações E muitas tentações Inclusive diabólicas Para que nós não escutemos o que o Senhor tem a nos dizer Porque a palavra dEle pode trazer a serenidade A luz O caminho que nós precisamos seguir A cura do nosso coração A resolução de um problema Então se a tentação é esperta e atenta Para nos fazer perder a palavra de Deus Nós temos que ser espertos e atentos Para não deixar roubar de nós A palavra de Deus Por isso eu peço agora Senhor Que o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Lave os ouvidos e o coração deste teu filho Desta tua filha que nos escuta Expulsando da sua vida Todo espírito de rebeldia De revolta contra Deus e contra a sua palavra Todo espírito de inquietação Angústia e irritação Que não permite escutar A tua ordem para hoje E a tua ordem é ordem de paz É ordem de amor Dá-nos a tua graça Senhor Dá-nos a tua graça Senhor E diz assim a palavra de Deus Os egípcios perseguiram-nos Com os cavalos e carros do faraó Com os cavaleiros e o exército E alcançaram-nos acampados E alcançaram-nos acampados perto do mar Na altura de Piairot De fronte de Baal-sefon Enquanto o faraó se aproximava Os israelitas levantando os olhos Viram os egípcios que vinham chegando pela retaguarda Aterrorizados Aterrorizados Os israelitas clamaram ao Senhor E disseram a Moisés Foi por não haver sepulturas no Egito que nos trouxeste Para morrermos no deserto Que vantagem nos deste Tirando-nos do Egito Não te falávamos assim no Egito Deixa-nos em paz Servir aos egípcios Era melhor servir como escravos aos egípcios Do que morrer no deserto Moisés respondeu ao povo Não tem mais Permanecei firmes E vereis a vitória que o Senhor hoje vos dará Pois os egípcios que hoje estáis vendo Nunca mais tornareis a ver O Senhor combaterá por vós E vós Ficai tranquilos Palavra do Senhor Graças a Deus É muito fácil A gente quando não está numa situação julgar E falar que esse povo era um povo sem fé E aqui era mesmo Só que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa Tem pelo menos três apontados para a gente Três dedos Porque aponta um Três estão voltados para você Então quando a gente aponta para alguém Diz que essa pessoa não tem fé A gente tem que se perguntar pelo menos três vezes E eu tenho Não é? Vamos nos colocar na situação deles Foram escravos e maltratados A perder de vista o tempo Eles já não viam nenhum recurso a não ser morrer Escravos dos egípcios E tanto não havia possibilidades deles por eles mesmos Que Deus teve que intervir Quando Deus intervém gente Quando já não há nada que nós possamos fazer Já não há nada que o povo pudesse fazer para se libertar O Egito era uma força muito mais poderosa do que eles Qualquer articulação Qualquer organização que eles fizessem Eles seriam esmagados com punho de ferro E o pior Um grupinho se rebelava A punição caía para todo mundo Então qualquer grupo que queria se manifestar O povo mesmo já abafava Tanto que eles dizem aqui para Moisés O que foi que a gente falou lá no Egito Moisés? Que você nos deixasse em paz Servindo os egípcios Porque era melhor ser escravo dos egípcios Do que morrer no deserto sem sepultura A gente não te avisou? Então eles já tinham ditos para Moisés lá Eles não estavam convencidos De que a libertação deles ia ser tranquila Depois Moisés vai tirando o povo Pelo meio do deserto Quando parece Que eles estavam em liberdade Eles topam com o mar à frente deles O mar intransponível O mar inatravessável E quando eles topam com aquele mar E perguntam assim E agora? Para onde é que nós vamos? Porque o mar está à nossa frente O Egito está atrás de nós Quando eles dizem O Egito está atrás de nós Voltar é voltar para onde nós estávamos Eles olham e veem Que um exército De soldados E cavalos Com carroças de guerra Com aquelas charretes de guerra Que eles chamavam de carros de guerra Vinha Mas vinha a todo vapor Ia ser um extermínio Porque eram escravos Camponeses Escultores Não eram mais guerreiros Que iam ser trucidados Por um exército treinado que estava vindo Eles entraram em desespero, gente Como é que é a palavra aqui Que a escritura usa? Aterrorizados Eles entraram Mais do que desespero Eles entraram em terror E se voltaram contra Moisés Foi por não haver Sepulturas no Egito Que nos trouxeste Para morrermos no deserto Que vantagem Moisés Você nos deu Nos tirando do Egito Nós não falávamos Para você Lá no Egito Desse maneira Deixa-nos em paz Servir aos egípcios Porque era melhor Servir como escravos Aos egípcios Do que morrer no deserto E Moisés respondeu Não temais Moisés é ótimo Eu acho ele maravilhoso Não temais Permanecei firmes E vereis a vitória Que o Senhor hoje vos dará Pois os egípcios Que hoje estáis vendo Nunca mais os tornareis a ver O Senhor combaterá por vós E vós ficais tranquilos Só que veja Moisés diante do povo Disse calma Fica todo mundo numa boa Vai dar tudo certo Se você continuar Só vou pegar um trechinho Mas depois você continua Essa leitura Se você pegar o versículo 15 Veja lá O Senhor disse a Moisés Por que clamas por mim? Por socorro a mim? Dizem os israelitas Que se ponham em marcha Por que? Moisés diante do povo Fica tranquilo Vai dar tudo certo Longe do povo Porque depois ele entrou na tenda Ele caiu E fez com Deus O que o povo fez com ele O Senhor me mandou trazer esse povo Agora a gente vai morrer Cada um leva o seu desespero Para o mais forte E aí Deus responde Moisés Por que clamas a mim por socorro? Faz o que eu te mandei A gente não faz o que Deus nos manda Estou falando de Moisés Estou falando de mim A gente não faz o que Deus nos manda E depois a gente clama por socorro a Deus A gente quer uma resposta Quando a resposta já foi dada Deus nos orienta Mas a gente não faz o que Deus nos manda E depois lá na frente Quando tudo começa a dar as avessas A gente se volta para o Senhor E começamos a aclamar E a reclamar Não é? Contar uma situação que ela nos ilumina Esta passagem também Certa vez um monge Fez uma constatação E ele dizia Olha eu preciso de óleo Falou o monge Então ele plantou Uma mudazinha de oliveira Senhor Rezou o monge A minha plantinha precisa de chuva Para que as suas raízes frágeis Elas possam beber E elas possam crescer Manda chuva Manda chuva branda Senhor Aquele sereninho Aquela chuva suave Que só o Senhor sabe mandar E a plantinha bebeu Se fortaleceu Senhor Orou o monge Minha planta Ela precisa de sol Eu te peço meu Deus Manda sol E o sol brilhou Por trás das nuvens chuvosas Dourando o céu É bonito né Quando depois da chuva O sol se abre Foi aquilo que aconteceu Aí o monge olhando Para a sua plantinha Vira para o Senhor E diz Agora Senhor Uma pequena tempestade Porque a minha planta Ela precisa se fortalecer E sem os ventos De uma tempestade Sem a força De um temporal Essa planta Vai ser sempre fraca Ela precisa ser Abalada Para que as suas raízes Penetrem o solo E se fortaleçam Assim pediu o monge E lá estava A plantinha Resistindo ao temporal Mas aí veio a noite E a plantinha morreu Então o monge Foi ao quarto Do outro irmão E contou Para o seu irmão Para o outro monge Contou a sua estranha experiência Estranhou o que havia acontecido E o colega dele Disse para ele o seguinte Ele falou Olha Eu também plantei Uma arvorezinha E veja como ela está Cheia de vida E aí veio o segredo Mas eu confio A minha planta Ao Deus Que a criou Ele que a fez Sabe do que ela precisa Melhor do que um homem Como eu Eu não impus condições Eu não estabeleci Meios ou maneiras Eu orei Senhor Manda-lhe O que ela necessita Sol ou chuva Vento ou neve Tu a fizeste Senhor Tu a sabes Tu a fizeste Como seria diferente Se nós aprendêssemos a orar Não com essas palavras Mas com esta confiança Jesus ele dá testemunho Na própria escritura Que não é a custa de palavras Não é pela força da palavra Não é pela altura da voz Que nós alcançamos De Deus Que nós pedimos Ele diz que quem vai rezar No meio de gritaria É quem não tem fé Jesus diz isso Que quem não confia em Deus É que acha Que vai ser ouvido Na força do grito A autoridade Não é gritar Eu tenho autoridade Com os meus filhos Por isso eu não preciso gritar Até as vezes Alguém chega lá em casa E diz assim Mas não tem criança Nessa casa Ué mas Por que? Precisa ter balbúrdia Para ter criança Não mas é que a gente Não vê assim Essa bagunça Não tem que ter bagunça E se eu quero conversar Com meu filho Se eu quero dar uma ordem Para ele Eu chamo Ele vem E eu digo para ele Não tem que ficar gritando Nem gritando a ordem De lá de onde eu estou Porque isso polui o ouvido De quem está na casa Fulano vai fazer isso Fulano você já fez aqui É muito chato isso gente Chato para quem faz E chato para quem ouve Não é? Se você é mãe E você fica gritando O tempo inteiro Dentro de casa Você irrita seus filhos Irrita seu marido E se irrita E se irrita Daqui a pouco Você vai falar assim Pô Meu marido chegou em casa Primeiro momento Em que ele abre a boca É para dizer aí Uma grosseria Mas quanto que o ouvido Do cara está sendo castigado Desde que ele chegou Por causa da falta De autoridade O contrário também As vezes é o marido Que fica gritando Não é? Quando um pai Tem autoridade O que ele diz? Meu filho Chama pelo nome Os meus se chamam Rafael e Lucas Gabriel Quero falar com eles Falei Rafael por favor Vem aqui Quando eu chamo Lucas de Lucas Gabriel Ele vem mais rápido Então eu chamo De Lucas Gabriel Lucas Gabriel Por favor Vem até aqui Lucas as vezes Ele não ouve Mas Lucas Gabriel Posso até falar baixinho Lucas Gabriel Por favor Vem aqui Ele vem Eu digo E é tranquilo Eu digo Eu não grito Porque a autoridade É a manifestação Da falta A gritaria É a manifestação Da falta De autoridade Quando uma pessoa Não sabe o que está dizendo Ela grita Quando a pessoa Não tem crédito Diante dos outros Ela grita Agora quando uma pessoa Tem confiança De que está sendo ouvida Ela cochicha Quem sabe que vai ser escutado Fala baixinho Então não é rezar Com as palavras Que estão aqui Mas com a confiança Que está aqui Porque o que é que nos dá Não se dobra Aos nossos caprichos Então o que disse o monge Eu orei Assim Senhor Manda O que ela necessita Sol ou chuva Vento ou neve Tu a fizeste Tu a sabes Deus fez você Meu querido Deus fez a mim Qual é a tua necessidade Deus sabe É engraçado Que quanto mais Passa o tempo Menos a gente Reza pra gente A gente começa a rezar Mais pelos outros Porque no fundo Do coração Quando você vai Se enchendo Da presença de Deus Você vai se sentindo Precisando cada vez Menos de coisas Não é Você olha de verdade De verdade Não é na 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 superficialidade não Quando você olha de verdade Você diz Eu preciso de pouca coisa Eu já tenho o suficiente Porque Deus Que nos ama Proveu o necessário Pra cada dia E Deus vai nos mostrando Que com determinação Com luta A gente consegue O resto que precisa Então a gente sabe Que quando a gente Não tem uma coisa É porque nós Não nos esforçamos O suficiente Pra ter E aí também Não adianta rezar É porque Deus não faz injustiça Porque uma pessoa Rezou Você quer passar Num concurso Você quer ser chamado Primeiro Estuda mais Estuda melhor Se você Se você Passou E não foi chamado Não foi chamado Porque a sua classificação Foi ruim Deus não tem nada A ver com isso E o mundo Não está conspirando Contra você Não é Paciência Não foi tão boa Assim a classificação Então Não adianta a gente Rezar E pedir que Deus Vai dar cola Pra gente Pensando que Deus Vai dar cola Que Deus Vai nos passar Na frente de outros Que estudaram Mais do que nós Ficar revoltado Porque não obteve O que queria Porque Deus Não ouviu Porque ele não foi Desmerecer Uma pessoa Que lutou Pra nos dar A vaga dela Gente Nem precisa explicar Porque é uma coisa Tão absurda Por si mesma Que não precisa Explicação Você entendeu? Então Deus vai nos mostrando Se não foi dessa vez Será da próxima Tenha paciência Tenha calma A vida não está Sendo injusta Outras pessoas Se prepararam melhor Do que você É a vez delas A sua vez vai chegar Quando? Quando você Se dedicar mais Quando você Se esforçar mais Mas a gente Vai vendo assim Com Deus As nossas necessidades Parece que diminuem Porque ele não deixa Faltar o necessário E para o resto Ele nos dá força Ele nos dá sabedoria Desde que a gente tenha Boa vontade Disposição Paciência Pra esperar E disposição Pra lutar Agora Agora a outra coisa É que Eu tenho aprendido Que Deus Me provê As minhas necessidades Muito melhor Do que eu Procuro provê-las Por meio da oração Como assim? Quando eu vou rezar Deus já me atendeu Eu não consigo pedir Em oração Nada melhor Do que aquele Que me ama E me conhece Pode me dar Por ele mesmo Então o que eu tenho feito? Eu me tenho colocado Na presença de Deus Ele me dá O que ele quiser Até vida Não é? A vida da gente Tá nas mãos de Deus Eu até digo ao Senhor Se for pra eu viver demais E me perder Por causa de alguns anos A mais de vida Prefiro ir antes Prefiro partir antes Do que a custa De alguns anos A mais Perder a minha salvação Depois de tudo Não é? Dá um frio na barriga Quando a gente reza Dizendo Senhor Me leva Se for pra eu me perder Porque ninguém Quer morrer gente Eu não quero Você não quer Não é? Eu não conheço ninguém Que acreditando Na eternidade Pediu pra ir embora antes Não é? A eternidade existe Todo mundo quer ir pra ela Mas se puder demorar Né? Desde que não comprometa A nossa salvação Mas quem sabe Da vida da gente É Deus Ele sabe Do que você precisa hoje Ele sabe O que a pessoa Por quem você ora Precisa Essa pessoa Que você está rezando Por ela Quem sabe mais dela Deus Você Ou quem a criou Mesmo que seja Seu filho Né? Os pais Eles têm a doce ilusão De que eles conhecem Os filhos Você não conhece Seu filho Como eu não conheço Os meus Como a minha mãe Não me conhece Existe algo No coração Da gente Que só Deus Conhece Pai e mãe Conhecem mais Do que outros Conhecem melhor Do que outros Mas não dá pra dizer Que sabe o que se passa Na cabeça E no coração Do filho Não sabe Tem pai angustiado Gente Triste Sem saber Sem saber o que fazer Porque não sabe O que passa Pela cabeça E pelo coração Do filho Graças a Deus Esse aí Pelo menos Caiu Na realidade Quem sabe Do seu filhinho Da sua filhinha Do seu esposo Da sua mulher Mais do que você É Deus Então Será que eu teria Coragem De entregar Aquilo que é Me é mais Precioso Como por exemplo Os meus filhos E junto com eles Todas as outras Coisas E confiar Desse jeito Confiar Que depois De tudo Entregar Deus está fazendo O seu melhor Você tem coragem De confiar Desta maneira Que depois de colocar Tudo nas mãos Dele Você confiar Que Deus Está fazendo O melhor Dele Eu acho Que o melhor De Deus Não é pouca coisa O que é Que pode ser Melhor Do que o melhor Que Deus Está fazendo Então Nessa hora Olhando Para os nossos Filhos Para os nossos Amigos Para o nosso Cônjuge Para o seu paciente Que você está Tentando salvar Meu amigo Pela sua profissão Porque você é médico Porque você é enfermeiro Você está ali cuidando Ou por quem mais for Será que não vale a pena A gente Olhando para esta pessoa Eu dizer Senhor Manda para esta pessoa O que ela precisa Manda-lhe o que ela necessita Sol ou chuva Vento ou neve Alívio ou tribulação Descanso Descanso Ou luta Derrota Ou vitória Tu fizeste esta pessoa Tu sabes Senhor Tu sabes Até mesmo De um filho da gente As vezes A gente não sabe Se ele passar Numa prova Ou se ele conquistar Uma vitória Se aquilo vai ser bom Para ele Ou se vai ser ruim Não é verdade Que é assim? É assim Que as vezes A gente celebra Uma vitória Que vai arrastar Para o buraco A gente não sabe Por isso eu digo para você Essa vida é insegura Segurança está Nas mãos de Deus Se Deus não cuida Em vão a gente vigia Se o Senhor Não edificar a casa Em vão trabalha Os construtores Diz a palavra de Deus Se o Senhor Não guardar A cidade Debalde vigia Umas sentinelas Se o Senhor Não guardar O seu filho Você vigia Em vão Porque é quando Você distrair Que vai acontecer O que você não quer Ou aconteceu O que você não queria E você até disse Mas bastou um momento De descuido Eu não podia ter me descuidado Ninguém querido Consegue dormir Com os dois olhos abertos O tempo todo Não dá Uma hora você vai se distrair E é nessa hora Que a pessoa faz O que é errado Por quê? Porque ela estava esperando Não foi coincidência Ela estava esperando A sua distração Para fazer a besteira Se Deus não cuida Eu e você Não vamos dar conta De cuidar Então a gente vai Lavar as mãos? Não A gente vai colaborar Nesse cuidado Confiando Que o que a gente Não consegue Deus fará Agora qual é A orientação Que Deus me dá Nesta palavra? Já vou te responder Mas quero lembrar aqui Um testemunho Que outro dia Eu trazia Aqui no Sorrindo Para a vida Eu fui Mais para o sul Do país E uma senhora Veio me pedir Uma oração Num dia Que não dava Para eu rezar Por ela Tinha muita gente A nossa volta Esperando inclusive Para poder falar comigo E ela já veio Abrindo a camisa Porque ela tinha passado Ali por radioterapia E estava tomando As medicações Para combater um câncer E eu nem sabia disso Eu sei que quando Ela estava pertinho E ela sem condições De falar Porque estava muito emocionada Já chorando Nós fomos rezar por ela Rezei ali Rapidinho por ela E eu me lembro Que na oração Eu disse algo assim Senhor A tua filha está aqui Porque ela quer a cura E se o Senhor Me perguntar O que eu quero Eu também quero Que ela seja curada E a tua palavra Nos garante Que quando duas pessoas Estão de acordo Sobre algo O Senhor Dará o que elas pedem Então o que nós pedimos É a cura Mas o que nós mais queremos É que se faça A tua vontade Porque o nosso desejo É vê-la restabelecida E curada Mas o Senhor Sabe o que a gente Não sabe Então Senhor Cura esta tua filha Mas que sobretudo Que o Senhor faça Na vida dela O que o Senhor quiser Um ano depois Quando eu voltava Nesse mesmo lugar Estava lá Essa senhora Restabelecida E aí é que Veio contar O que ela tinha Porque eu não sabia Ela disse Eu tinha um câncer Na tireoide A cirurgia Estava marcada Porque o tratamento Não foi suficiente Para poder Eliminar Aquele câncer Então eu tinha Tratamento Pela frente Mais uma cirurgia Mas naquela noite Do dia em que Eu recebi a oração Já não ficou mais vermelho Já diminuiu o inchaço No outro dia Estava melhor E eu voltei ao meu médico E quando eu voltei Ao meu médico Ele fez uma Surpreendente constatação Para ele E para mim Eu falei E o que foi? Ela falou Eu não tenho mais câncer Eu não tenho mais câncer Eu não precisei operar E quem me disse isso Foi o médico Ele me falou Que eu não tenho mais câncer E ele me falou Que eu não preciso operar E eu fiz os meus exames Depois com regularidade E ela disse Não há sombra Sinal De câncer em mim Mas é preciso entregar Com confiança Nas mãos de Deus Qual é a orientação Que Deus me dá Nesta palavra Primeira Não temais E aqui não temais É não vos inquieteis É o que está escrito Lá no finalzinho Do versículo 14 Que a gente leu É Ficai tranquilos Segunda Permanecei firmes Mas firmes no que? Firmes com o carro No rumo do poste? Firmes a passo largo Em direção ao abismo? Não É ficar firme No que Deus ordenou É ficar firme No que é de bem É ficar firme No que é certo É ficar firme No que é de Deus Então você receberá Como disse a palavra Uma vitória Que Deus dará Quando você Aquieta o seu coração E você fica firme No que Deus ordenou Você vai receber De Deus Uma vitória Que Deus dará Porque sem Deus Ou contra Deus Nós conseguimos Às vezes Algumas vitórias Que são piores Do que uma derrota São piores Não é? Do que uma derrota Veja O que é uma vitória Sobre o seu cônjuge Que vantagem eu tenho Vou fazer igual Os libertados lá Pelo Moisés Que disseram Que vantagem nós tivemos Você nos trazer aqui Para o deserto Eu vou te perguntar Que vantagem você tem Em ganhar Numa discussão Da sua esposa De ganhar Do seu marido Em argumento Que vantagem você tem Em vencer o seu filho Deixando ele humilhado Numa discussão Na frente de todo mundo Você reduz ele a nada A zero Ele não tem Resposta Para te dar Você ganhou a discussão E perdeu o coração Do seu filho Você foi um vitorioso Ou você foi um derrotado Numa hora De decidir um negócio Você sai em vantagem Seu sócio perde Me responda Você ganhou Ou você perdeu Vitórias Sem Deus E até contra Deus Às vezes São piores Do que algumas derrotas Que nós poderíamos ter Sofrido Eu olho para mim E vejo O que Deus tem me pedido Deus tem me pedido Pequenas firmezas Para obter Grandes vitórias O que são Essas pequenas firmezas Para mim Márcio Não retribuir As ofensas Nunca Porque é muito fácil Para mim Retribuir a ofensa Eu vou até dizer Que é uma Coisa natural Para mim É uma inclinação Ah mas isso é para todo mundo Não é não Tem gente que ouve ofensa Fica calado Remoi lá no canto Para mim É rapidinho A coisa mais fácil É eu rebater ofensas Ou até amargar depois Para fazer pior O que Deus tem me pedido Não retribuir as ofensas Quando nunca O que Deus tem me pedido Mais de ser firme E me pedido Para eu ser firme Na oração Que não é para eu vacilar nisso Que eu vacile Em outras coisas Nisso daqui não Ser firme na oração Ser firme na missa Se você tem uma igreja Perto da sua casa Meu amigo A maior oração E a melhor que você pode fazer É você participar da missa Vai te custar Quarenta minutos diários E vai te ganhar Um dia inteiro E isso a gente consegue Como? Se determinando Com firmeza A missa É menos tempo Do que você gasta Assistindo uma novela É menos tempo Do que você gasta Assistindo um filme É menos tempo Do que você gasta Nas mídias sociais E no entanto Isso traz o céu Para dentro de você O que é que Deus Tem me pedido Para ser firme Ser firme Na conversão E ele tem me dito Márcio Seja firme nisso E deixe o resto Comigo Seja firme Nas coisas de Deus E deixe o resto Com Deus Faça como os lírios Deixe com o Senhor O que os lírios fazem? Eles crescem Seja no sol Seja na chuva Eles estão no sol E na chuva E eles são cuidados Não é verdade? Deixe com o Senhor Mais do que aos lírios Deus tem amor a você É Deus quem trabalha Para quem nele espera Meu irmão Faça a sua parte E descanse no Senhor Sem medo Sem inquietação Não é Como diz a palavra Ficai tranquilos Fique tranquilo Permaneça firme E deixe o resto Com o Senhor Faça isso E você vai ficar em paz É a palavra de Deus Que nos garante Vamos confiar? Porra Estou nesse tempo De confiança Né? A palavra Que vai nos orientando Para dizer que É tão atual Essa palavra Moisés e nós Só o tempo Que dá a diferença E por isso Eu coloquei o meu nome Aqui Paula não tem mais Não ficar inquieta Já estou há 50 dias Com a minha mãe no hospital E a cada dia Uma emoção Mais diferente Que a outra E a minha oração É essa mesmo Um abandono Chega um momento Em que nós nos abandonamos No coração de Deus Senhor faça a sua vontade E dá força Para seguir adiante E fui anotando Como o Márcio fez Você pode fazer Aí na sua casa Também Sei que muitos Já pegaram o hábito Aqui no Sorrindo Para a Vida De anotar De estudar A palavra de Deus E de anotar Para depois Você voltar lá E ver Quais são as direções Do Senhor Para você Onde é que o Senhor Pediu firmeza Para você O que o resto O Márcio nos lembrou Faça a sua parte Paulo O resto Deixe com o Senhor Quero pedir a Deus Essa fé Essa fé Daqueles que experimentam A graça de Deus E quando nós experimentamos Senhor A tua força Nós sabemos Que o Senhor É a nossa força O Senhor É quem Que dá essa força Que falta A nós humanos Quando as situações Parecem das mais impossíveis Quando ninguém acredita Nem a gente Nem os médicos Nem o doente A força vem de onde? Vem do céu Vem dessa experiência Com Deus Então nessa manhã Eu fico com essas Pequenas firmezas Mas que são grandes Mas porque olha É São pequenas Mas exigentes São pequenas Mas são Exigentes São exigentes E lembro de novo Que não existe Nada fácil O caminho de Deus É O caminho Da gente Do ser humano Da vida real As coisas são duras A vida é difícil Nada que preste Na novela Nos filmes Tudo é colorido Parece tudo fácil A vida real É dura Mas com Deus Nós conseguimos Eu tenho dó De quem não tem Jesus Peter Coitado né Tenho dó De quem não tem Jesus Porque a vida É real A vida real É ter coragem De enfrentar o dia de hoje Justamente E quem não tem Deus No mínimo Se torna uma pessoa Muito orgulhosa Que interiormente Acha que consegue Resolver tudo É E quando a gente Está com Deus Deus ele vem em socorro Daquilo que a gente Não consegue Mais fazer Como disse o Márcio No início da meditação Quando que Deus intervém? Eu sentia muitas pessoas Em casa Márcio Fazendo essa pergunta Para Deus hoje Senhor Quando é que o Senhor Vai intervir? Quando é que o Senhor Vai agir? E a resposta é a seguinte Meu irmão Minha irmã Quanto que Deus intervém? Quando não existe Mais nada a fazer A gente precisa fazer tudo E nos nossos limites Nos desafiar Sermos melhores E aí quando não tiver Mais nada a se fazer Deus vem E faz a parte dele Ele não vai Ele não vai desamparar Só que nós precisamos fazer Tudo Tudo que nós podemos Tudo que nós precisamos Tudo que for Do nosso alcance E tem uma canção Que Eu acredito que Já me ajudou Claro Em muitos momentos E essa canção Eu queria partilhar com você Agora que nos acompanha Para que ela Para que essa canção Seja Essa trilha sonora Que nos oriente Junto com esta palavra Que nos oriente Quando a gente Não saber mais o que fazer Quando a gente Se sentir limitado Não se perturbe Meu irmão Não se abenconte Vamos cantar Ela é bem simples Ela é bem curtinha Que essa canção Ela seja a nossa oração Durante todos os momentos De dificuldade Que a gente passar Essa canção é assim Nada te perturbe Nada te amedronte Tudo passa A paciência Tudo alcança A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta A quem tem Deus Nada falta Só Deus Basta Se você pode agora Coloca a mão num instante No seu coração E a sua mão agora Não é a sua mão É o próprio Senhor Utilizando a sua mão Para tocar em você São as mãos do Senhor agora Acalmando o seu interior Senhor obrigado Porque agora o Senhor Nos acalma Nos tranquilizem O Senhor está à frente De todas essas coisas Senhor Não é na gritaria Não é no desespero É na confiança Que o Senhor ache Bendito seja Senhor Porque o Senhor O Senhor acalma o nosso coração Nós queremos pedir A Deus e Cora Por você que se sente acuado A frente você não consegue ir Porque às vezes tem um mar Impedindo você Um obstáculo que você não vê Possibilidade de você ultrapassar E atrás de você uma perseguição Quantos de nós que estamos aqui Rezando com você agora Já nos sentimos assim Nos sentimos assim Sem ter para onde ir E perseguidos Como se não bastasse Não poder avançar Vem atrás alguém Perseguindo Mentindo Inflamando Não é Não só mentindo Às vezes até pegando As verdades Tristes da nossa vida E espalhando E falando E você é impotente Dizendo Eu não tenho o que fazer Eu não sei o que fazer Até você que Em algum momento Da sua vida Se perguntou Que vantagem eu tive Em resolver Me envolver Com as coisas de Deus Que vantagem eu tive Em ir para a igreja Porque eu comecei A ir para a igreja E o meu sofrimento Aumentou Porque encontrei Na igreja Problemas maiores Do que aqueles Que eu já tinha Mas hoje O Senhor tem Uma palavra Para você E a palavra De Deus Para você Nesta manhã É Não temas Não tenha medo Não se inquiete Não se angustiei Não se preocupe Permaneça firme E você verá A vitória Que o Senhor Vos dará Amém Obrigada Senhor O Senhor combaterá Por vós E vós Ficai Tranquilos Eu acho Eu acho que Todos nós Que estamos aqui Somos testemunhas Justamente por uma vida Intensa Em comunidade Por convivermos Com gente Dioturnamente Nós somos testemunhas De que existem Certas batalhas Que não cabem A nós Travarmos Não cabe a nós Que quanto mais Você trava aquela luta Pior fica a situação Não é Que você Às vezes Lutar Naquela Naquela situação É você Prejudicar A pessoa Que estava Te prejudicando Mas essa pessoa Não é Sua inimiga É um irmão E Deus não quer E aí a gente Pensa Mas eu tenho O direito De me defender Só que aí você Pensa também Assim Toda pessoa Que começa A argumentar Muito na própria Defesa Mesmo inocente Parece culpada Aí você se defende Quem é seu Quem não gosta de você Não acredita Quem é seu amigo Não precisa Desses seus argumentos Então você chega A uma conclusão Que é Eu porei Nas mãos de Deus Vou continuar firme Fazendo o que eu tenho Que fazer E o próprio Senhor Me justificará Gente Tão certo Quanto o ar Que eu respiro Deus nos justifica E não falha Amém É verdade Justifica ou não justifica? Verdade, Márcio Justifica Justifica Testemunho Sabe? Não falha Valdênia Justifica Ele é fiel Ele é fiel Estou perguntando Para quem tem microfone Para responder Mas poderia perguntar Para todos que estão aqui Os meninos aqui Poderiam falar Gente Na injustiça Na injustiça Que nós sofremos Quando nós estamos Acuados Sem ter para onde fugir Deus nos justifica Não foi a missa de hoje? Não foi lá O livramento da Suzana? Ah, mas e Jesus? Que foi o Evangelho Jesus inocente Foi condenado à morte E a ressurreição Não foi o maior livramento Que alguém poderia receber? Porque se para eu Ressuscitar Eu preciso morrer Estou à disposição Né? Se eu vou ressuscitar Né? E a morte dele Nos trouxe salvação Nos trouxe salvação Por isso É preço maior? Pois é Por isso nós pedimos agora Senhor Tira do coração Deste teu filho Desta tua filha Essa angústia opressora Medo Esse medo Esse sentimento De perseguição Ansiedade Ansiedade Esse medo de perseguição Que é diabólico Não é? É diabólico Está atormentando você Senhor Nós estamos te pedindo Neste momento A graça De uma confiança Que leva a descansar Confiança Que nasce Da certeza De que o Senhor Que fez Sabe o que dá Sabe cuidar Sabe cuidar O Senhor O Senhor sabe Melhor do que eu O que eu preciso Porque há momentos Que até a perseguição Que a gente sofre É necessária Para nos dar força Nos dar têmpera Nos preparar Para uma tribulação Que nós vamos enfrentar Mais tarde E que sem treinar E que sem treinar Agora Nós não passaríamos Não ultrapassaríamos Mas o Senhor Está conosco Desconfiamos em ti Senhor Senhor Dá aos nossos O que eles necessitam Dá aos nossos O que eles necessitam Senhor Eu não quero ficar chorando Magoado Por ver quem eu amo Enfrentar uma tribulação E vencer Mas tadinho Ele teve que enfrentar A dor A tribulação Não querido Ele venceu Ele lutou Saiu dessa luta Uma pessoa melhor Senhor Nós estamos te pedindo Esta graça A graça De um amadurecimento De não sermos Como crianças Infantis Que querem tudo Na hora E do jeito Que determinam Porque se não for assim Ficam revoltados Não querem ouvir A verdade Trocam de religião Se não for assim Eu não vou acreditar mais Não Senhor Nós não queremos Uma religião Ao nosso gosto Nós queremos Uma religião Conforme a verdade Nós te pedimos Dá-nos esta graça Senhor De um coração Conformado A verdade Amém Dá-nos esta graça Dá-nos esta graça Obrigada Senhor Nós podemos agradecer Porque nessa manhã O Senhor nos visitou E Ele conhece Cada coração Ele sabe O que eu preciso Ele sabe O que o Márcio precisa O que o Pito O que você precisa E agora a gente pode Descansar no Senhor Mas é interessante Esse descanso do Senhor Porque não é um descanso De encostar De ficar deitado Não É de cumprir A vontade dele É de estarmos aqui É de estarmos aqui No Sorrindo para a Vida É de enfrentarmos O dia do trabalho É de cuidar Da sua família É de estarmos aqui É de estarmos aqui É de estarmos aqui É de estarmos aqui É de estarmos aqui